E derrame sobre vocês as suas bênçãos, Sérgio e Letícia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que Deus uniu, o homem não separa. Graças a Deus. Graças a Deus. Salva de palmas para o casal. 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 Mas onde eu vou ser quando o ano vem? A part que eu vou fazer é a part que eu vou fazer A part que eu vou fazer